O que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver as madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, ardei o burrão, cortando o estradão, saio a galopar. E vou escutando o gado berrando, sabia cantando no jeito de falar. Vai, mocinho! Esse é Michel Telói, sua gaita! Que saudade imensa do campo e do mar, do manso regato que corta as campinas. Aos domingos ia passar de canoa, nas lindas lagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança daquelas festanças, onde tinha danças de lindas meninas. Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria, no mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos de vida. Que saudade imensa do campo e do mato, do manso regato que corta as campinas. Aos domingos ia passear de canoa, nas lindas lagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança daquelas festanças, onde tinha danças de lindas meninas. Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria, no mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos de vida.